O novo ministro está se formando, com unidade de bebida No ponto de lato, quando o bato bate a inferno, o novo saludo vai ter passado Chegou! Lá, lá, chegou! Lá, lá, chegou! Lá, lá, chegou! Lá, lá, chegou! Chegou! Lá, lá, chegou! 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 Lá, lá, 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 chegou! Seu das assó sigui passadora Queigo pra�ar gente codige o chão Chegou Agora vem com deduction Chegou Colão junto Custa Poramba E existe a Colão junto creating O que é cor Crução Colão junto Patriote Vidar Música 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 Música